O Caprichoso fez a passagem de som para a segunda noite do Festival Folclórico de Parintins, na tarde deste sábado, 25 de junho. O ensaio foi marcado por provocações de integrantes do Garantido Adavia Sayag, com a presença até de um cover do levantador de toadas do Boia Azul e Branco. A Sayag aproveitou para comentar as provocações de Tony Medeiros na primeira noite do festival. O Amo do Garantido afirmou que o levantador de toadas estaria com saudades do Boi Vermelho. Eu acho que é muito pessoal já, eu acho que já está saindo de linha, demonstrando que tem equilíbrio até, porque isso é uma brincadeira, né? A segunda noite do Festival Folclórico de Parintins acontece na noite deste sábado, 25 de junho. Obrigado.